Olha Zé, deixa de se arrumar Olha, aqui quem está falando É a avó de Yuri Eu quero deixar uma coisa bem clara Que o vídeo que ele fez Não foi ninguém Que incentivou ele a fazer E o que ele disse foi uma coisa Certa E mais coisa, porque eu não quero mexer Mas se fosse eu que tivesse feito o vídeo Eu tinha botado mais coisa Uma coisa que eu vou cobrar Do prefeito Cadê o médico Cadê o médico que vinha todos os meses Para aqui, para Entre Santo E está com dois meses Que ele não pisa aqui Outra coisa também Depois que ele entrou na prefeitura Eu sou impertense Se eu já queimborrei Eu compro meu remédio De pressão Todos os meses eu sou quem estou comprando Meu remédio Isso eu estou botando para o prefeito E para os babão dele Os babão dele E aqui Aqui eu quero deixar uma coisa bem clara Que aqui na casa de Zéza De Zéza A esposa de Raimundo Filó Que eu não tenho nada escondido Não vivo a custa de prefeito nenhum Agora Esses babão Babão que vivem as custas dele Que está se doendo E outra coisa também E quem jurou Quem jurou Que era bom que o prefeito botasse Meu filho Meu filho Que a gente saiu No olho da rua No outro lado do mundo Cuidado Que não seja você que vá Viu Beijinho Zéza Beijinho para vocês E tchau E tchau E tchau A CIDADE NO BRASIL